Gente, sério, peraí. O cheiro de queimado é esse, pelo amor de Deus. Chama o bombeiro. Chama que eu coloco a minha camisola e fico esperando assim, uma respiração boa, acabou. Vai fazer sucesso, tá linda? Obrigada, show. Para de drama, Ferdinando. Meu cu que queimou. Pior, né? Ela queimou a minha canela. Olha, vocês fizeram graça com a canela. Vocês não têm negócio pra fazer simpatia. Eu quero ver. Vai dar azar? Não, não. Não fala isso. Pelo amor de Deus, bate na boca, criatura. E vem cá, Tietê, como é que a gente vai resolver isso? Como é que vamos fazer a simpatia? Nossa, vocês estão com ideia fixa, né? Que simpatia é essa? Respeita a minha simpatia que eu faço a perder de vista. Consiste em pôr um bocado de canela na mão, assopro e digo, aonde esta canela eu assoprar, a abundância vai morar. Nossa, mas já mora, né, dona Jo? Mora? Abundância de contas, abundância de gente aqui sem noção, né? Isso aí não existe. Para, dona Jo. Por favor, isso aí é ranço lá dos ancestrais do Meyer. Tá bom? Eu acho que, inclusive, essa é a culpa da gente estar ferrado já, ó, há oito temporadas. Por isso que ninguém daqui vai pra frente. Então você me retira dessa, porque eu vou pra frente sim. Eu sou próspera, eu tenho dinheiro. Eu só não tenho mais sabe por causa de quê? Porque eu tenho que sustentar vocês. Claro, meu amor, se a canela não trouxe abundância, você tinha que trazer, alguém tinha que trazer, né? Olha aqui, vocês dois aí vão ficar fazendo pouco caso da simpatia, é? Jéssica, você se manca. Você tá brincando com a simpatia da canela, vocês vão ver o que vai acontecer. Ah, não, você também nessa vibe, Tereza? Isso não existe, meu amor. Isso aí é superstição, crendice. Para. Quilz? Ai, gente, socorra. Me borrei toda aqui. Tá vendo aí? E dessa vez isso netiziu, não. Isso daí é que vocês estão brincando com a simpatia. Vocês prestem atenção. Nós fizemos a simpatia. Nós fomos morar na Praia Grande, nós fomos morar em Miami. Viajamos de avião, entendeu? Com uma peça na fórtica. Não é? Tem estudo. Nós melhoramos de vida. E agora tá onde? Agora tá onde? Agora a gente tá no Lebrão. É. Lebrão. É, Ferdinando. Ferdinando era porteiro. Concierge. Porteiro, que essa palavra é inglesa. Ele era porteiro sim. Agora ele tá com a marca dele, que a bicha comeu. A bicha tá próspera. Tá vendo? Com certeza isso tudo foi a simpatia. Eu boto as minhas mãos no fogo que é. A gente só não ganhou dinheiro, né, nesse tempo todo. Eu falei que é simpatia. Eu não disse que era milagre. Quer saber? Vocês me dão licença que eu vou tirar minhas calcinhas do zanal. Porque senão minhas calcinhas, minhas tanguinhas vão tudo sair voando. Deus me livre essas cenas. É a delta dos infernos. Ah, mas amiga, tem como você me emprestar 20 reais e eu te pago terça-feira? Te empresto, velho. Te empresto. Mas você vai ter o quê? Que me depilar. Ai, gente, esse vento não tá normal não, hein? Ah, agora que a TT botou medo em vocês, vocês estão o quê? Não levam fé na simpatia mesmo, né? Não, é o texto, Catarina. Ai, gente, esse vento aqui não é normal. Não é real, Catarina. Ai, gente, esse vento ruim é normal. Vocês não acreditam em simpatia, né? Não, eu não acredito. Isso é coisa pra gente influenciável. Eu sou influenciadora, tá bom? E outra coisa, mãe. Eu, assim que lembrar o texto, eu vou falar. Que é... Quando... Ah, lembre... Quando... Não, vai, devolta, volta. Você vai ver, quando eu bater 100 mil seguidores no Insta, aí você vai me falar se fez falta ou não a simpatia. Tá, então você vai lá comprar a minha canela, se não disse que ia comprar? Eu ia comprar, mãe, antes de saber que você ia assoprar e jogar fora. Entendeu? Bom, agora eu vou lá fazer meu post das três da tarde no meu Insta. Dá licença. Quer o meu cookie? E aí, Jô? O que você tem pra falar? Olha só. O que você tem pra me dizer? Também não acredita, não, em simpatia? Acredito. Acredito até em saci pererrido, né, Jô? Ai, para com isso, Jô. Para, não existe essas coisas. Desapega. Ninguém me leva a sério nessa casa, viu? Olha o drama. Já te falei pra você parar com isso, hein? Isso acaba afastando os boys. Para. Mas deixa eu te falar. Quando o Alejandro chegar, avisa pra ele que eu tô lá no quarto, tá? Que eu vou me preparar pra entrevista. Entrevista, é? É, eu vou participar da live do Drag News. Dona Jô. Oi. Dona Jô, eu tô arrasada. Por quê? Eu vou ter que voltar pro M.E. Como assim, Ferdinando? Que exagero. A senhora não tá entendendo. Tô mais queimada que o cookie da Jéssica. Me desmoralizei logo com a glorinha do Viviane. Meu pai, mas o que é isso, Jéssica? Ai, tô pagando a promessa que eu fiz bastante longuinho. É, eu acho que se eu for pulando a torrentista, eu vou conseguir pagar por a promessa. Porque eu tenho que dar mil pulinhos. E eu acho que só faltam 955. Chega! Vocês são malucos demais, gente. Não tô aguentando isso. Olha aqui, vocês estão tendo, sabe o quê? Uma crise de ansiedade. Que ansiedade? O que é mais zen que eu, meu amor? Sou zen. Tomava mamadeira de incenso quando eu era criança. Sou prima de quarto grau de Buda. Chora. Eu também, mãe. Eu sou a paz em pessoa. Ah, tá. Eu sei o que eu tô falando, tá? Eu estou estudando. Vou fazer vestibular pra psicologia. O que vocês estão tendo? Vocês estão tendo, assim, uma super... o quê? O que vocês estão tendo? Supercompensação. Toda cheia de propriedade. É. Supercompensação, é. Eu sei o que eu estou falando com vocês. Eu estou estudando para fazer vestibular de psicologia. Vocês estão tendo, assim, uma super... Ah, vai dizer que a gente está tendo supercompensação. Dona Jo baixou a Freud. Para! Vocês estão tendo isso mesmo. Uma supercompensação. Por quê? Ficaram impressionados com o ritual da canela, entendeu? Acharam que estão com azar, gente. É isso. Baixou a Freud. Eu sei o que eu estou falando, tá? Isso é, sim, uma crise de ansiedade. Gente, você falou pra cachete. Não lembrou nem uma palavra do texto, mas falou bonito, mãe. Ah, eu só sei que a gente está muito ferrada. Será que não dá pra você fazer esse ritual só pra gente ter certeza? É, não sei, né? A canela está aqui. Mas só que a Tetê falou que fazer fora do dia pode dar azar. Ah, com mais de azar, pô, azar já está todo mundo azarado. Pega o tapatizinho. Isso. Fala com ele aí em cima que ele me responde. Tá. Ô, finado! Finado, meu amor, meu finado. Ô, finado, faz favor com a mim, nego. Pergunta aí, os ágeis da simpatia. Que a gente fazer simpatia hoje, se pode. Por quê? Porque foi a primeira vez que nós atrasamos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Toda vez que eu falo com você, eu fico assim. Me dá um negocinho aqui. Ai, eu fico assim com uma... Terezinha. Ai, desculpa. Eu falo com ele, eu fico nervosa. E aí? Ele falou que sim. Gente, mas como é que você sabe que está liberado? Jéssica, toda vez que a gente fala com o povo do alheio, que explica três vezes, é que sim. Explicaram três vezes, então é sim. Ah, então vamos logo com isso, dona Zô. Vai, tache a canela em tudo. Tá, gente. Taca, comadre. Calma aí, gente. Taca. Silêncio. Concentração. Tá. Quando esta canela eu assoprar, a abundância aqui vai morar. Ferdinandito, Ferdinandito, já não creio. Já não creio em seu vídeo, a dança do regatão que fez o maior sucesso. A senhora está viralizada. Não me ilude, bicho. Sim. Se Glória do Viviani quer fazer uma nova entrevista com vocês. Viado, eu estou toda estourada. Gente, pelo visto, só que se deu mal esse episódio, que eu fui eu, né? Jéssica, é que você não olhou direito, meu amor. Seu vídeo está bombando também. Ai, filha. Gente, eu não acredito. O Clóvis vagou. Ele já me chamou para fazer mais parte do programa dele. Você? Sim. Ele chamou você? Eu, é que? Para fazer o... Você? Ela. Ela. É o que cozinha. Na verdade, é o novo programa dele. Desastres na cozinha. É o quê? E bota fogo, bota fogo, campeão desde 1900 e... De virar que é mais gostoso! Maravilhosa essa música, né? Não é maravilhosa? Eu fico todo arrepiado aqui. Porque essa música fala de superação, de conseguir dar a volta por cima, de conseguir pagar o cartão de crédito. E é disso que eu estou precisando agora, nesse momento. O orçamento do programa foi só nessa sua camiseta, né? Só em cristal, viado. Impressionante, cara. Eu estou aqui cheio de cristais, mas estou toda trabalhada na sofrência, tá? Assim, a bicha que o meu foi uma das marcas mais influentes do mundo, segundo o New York Times, mas eu vivo falida. Eu não tenho dinheiro, aquele 011, aquele número, fica me ligando o dia inteiro, dona Jô. O banco que é a minha cabeça. Calma, Ferdinando. Não fica assim. Quando a gente é dono do próprio negócio, é assim mesmo. Altos e baixos. Não dá para ganhar sempre. Ah, mas dá para perder sempre, né? Não é possível. O urubu cagou 20 vezes na minha cabeça, cara. Dona Jô, me ajuda. Me ajuda a tirar a bicha que o meu do Dark Room. Ferdinando, eu não entendo nada de moda. E outra, eu já estou cansada de ser a pessoa que resolve tudo. Caramba, eu sou uma pessoa normal como outra qualquer, não sou nenhum Rodrigo Hilbert. Mas se você fosse o Rodrigo Hilbert, eu não ia pedir ajuda para sair do Dark Room. Eu ia querer entrar no Dark Room com você. Tá, tá bom, Ferdinando, mas olha, hoje eu não posso ajudar. Eu estou aqui arrumando a casa porque eu vou receber uma hóspede, ok? Tô sabendo dessa hóspede aí. Mas tudo bem, né, Dona Jô? Ela é praticamente da família. Não precisa se preocupar tão. Ah, é da família? A senhora disse que era uma conhecida? Eu não disse nada. Vocês estão achando muito. É uma conhecida, sim. Parente lá do pai de Jéssica. É como uma tia, entendeu? O importante é que ela vai alugar o quarto, vai entrar um dinheirinho. O nome dela é Fátima. Sei, sei, sei. Igual uma tia. É, sim. Dona Jô, só que entre a gente aqui, fofoquinha, não era ela que dava em cima da senhora naquela época que você era casada? Dona Jô, Dona Jô, eu nunca imaginei que a senhora fosse moderninha assim, Dona Jô. Isso é muita maledicência, né? Isso é fofoca do povo, gente. Eu, hein? Bom, agora deixa eu ir que eu tenho que acabar de arrumar a casa, tá? E, ó, eu não quero arruaça hoje aqui nem boatos, ok? Tá proibido. Sim. Você entendeu, né, Ferdinando? Proibido. Nada de falsos boatos. Ok, né? Sim, sim, sim. Vem, se ela ficou... Impetadinho, odeio! Não dá pra ficar parado Vem calma e mulherado E mulher pra todo lado Eu gostei... Ah, mulher! Negra, gostei das perninhas de grilo. É muita perna pra um corpo só, né, mulher? Vai poder? Vem me laçar, vem me laçar, pião. Tô só uma vaquinha bem selvagem. Vai zoando, vai zoando que vocês estão falando agora com o novo futuro estrela da música sertaneja do Brasil. Fala comigo, tô cowboy ou não tô? Gente, tá mais pra Chico Bento. Olha só, olhando pra ti, Sacha Meneghel. Lembrei dos seus dotes. Tô precisando de uma figurinista, não quer ser a minha? Ah, não vai ter como, porque eu já tô falida. Se eu te ajudar, meu amor, eu fico na merda rapidinho. Tá bom, obrigado pela parte que me toca. Agora, Thomas, você que entende de arame e de finança, tu não ficas afim de ser um empresário? Irmão, adoraria, irmão, mas é Suíça, Nova York, é muito business. Agora não dá. Ah, entendi. Não, beleza. Beleza, né? O que que é? Eu sou rejeitado dessa série, né? Eu sou um pobre rejeitado pelos próprios... Tá tudo certo. Daqui a pouco eu vou mandar o link do meu show e aí vocês vão assistir, vão curtir e vão ver o que que vocês estão perdendo. Ah, e o show vai ser onde? No chuveiro? No chuveiro, no chuveiro. I'm singing in the shower. I'm singing in the shower. Tranquilo, 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 minha gente. Vocês continuem aí com essa palhaçada de vocês que eu vou me preparar para a minha live, né? Que hoje vai rolar aí no... Uma bobagem, né? De um canal do Instagram aí. Ninguém conhece, né? O Granja Music. Oi? Granja Music? Pela Sonopanchet e pela interpretação dos colegas, eu vejo que vocês já conhecem o Granja Music e sabem que o bagulho é top. Então, queridos, às oito em ponto, estarei lá com o meu show. Até mais. Pera aí. Não, pera aí. Não, me segura. O que é isso, gente? Eu estava brincando com você. O que foi? Ah, eu vou fazer seu look. Eu vou te ajudar. Eu quero ser a Marília Mendonça da moda. Ai, ai, ai. Deixa eu te ajudar, viado. O negócio do chuveiro era brincadeira, irmão. É claro que eu vou te agenciar. Vocês são duas interesseiras sinistras. Aí você esqueceu do negócio? Agora eu não quero mais. Eu não quero mais. Para com isso. Para com o quê? Para com isso que eu vou te ajudar, cara. Eu vou fazer um figurino maravilhoso para você. O que é um artista ter um figurino bonito? Ainda mais que você está na gola. Ferdi, Ferdi. Deixa ele. Deixa ele. Eu conheço os donos das principais casas de show do Rio de Janeiro. Seria um esquema assim, ganha-ganha total. Ai, que bom. Calma. Calma. Alejandro, querido, que bom que a gente te encontrou, né? Mas aí, que lugar inusitado, rapaz. O que é que tu está fazendo aqui no banheiro, cubano? Eita, má discreção. Também a gente invadiu o banheiro. A gente invadiu o banheiro, não, irmão. Foi mal. Não, não, não. O que é isso, rapaz? Pode ficar... Solta tudo, solta... Pode ficar... Aqui foi o único cenário que eu estava livre para eu ficar chorando sozinha. Não, não fica borocochosinha assim, por favor. Olha, a gente veio aqui te dar uma notícia, uma notícia tão legal, que eu quero que você veja assim como uma oportunidade na sua vida. Ai, caralho, o que mais pode acontecer? O que mais pode acontecer? Rapaz, você está de paramente, porque você foi selecionado para participar do seu programa predileto, o dono da bufumpa. O dono da bufumpa. E eu mesmo, a Cré Jackson, que te inscrevi. É tua grande chance, irmão. Não, não, eu não posso participar desse programa de novo, não. De novo? De novo? Então, tu quer dizer que é real? Verídico essa história aí de quando você era criança, tu participou da versão cubana de la dona ou de la bufumpa? Sim, 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 eu estava indo muito bem, mas quando eu cheguei na última pergunta, na pergunta de ouro, naquela pergunta que você não pode errar, senão você perde tudo. Daí você errou e perdeu? Ai, não. Não, eu perdi, perdi a dignidade. Eu sabia a resposta certa, e quando eu fui falar, alguém gritou lá na plateia, maricão! Então, eu comecei a chorar, eu fiquei muito abalada com a violência, e não consegui falar mais nada. Foi horrorosa. Ai, para, que agora quem está com vontade de chorar sou eu. Eu também, Dona Zé, eu estou chapado com a interpretação do amigo aí, uma coisa louca. E olha que eu não sou de chorar, não, viu? Eu não choro nem quando eu olho lá o saldo da minha conta bancária dia 5, eu sou uma pessoa forte, mas me emocionou. Eu estou aqui emocionado. Eu fiquei conhecida como maricão chorão por anos, por isso que é tão difícil para mim participar desse programa. Alejandro, meu amor, é uma oportunidade única. Fala para ele, Lacraia. Alejandro, você não está entendendo, eles vão fazer esse bagulho por uma live. Tu não vai nem precisar sair de casa. E pior, sabe qual que é o tema desse ano? As musas latinas têm tudo a ver com a tua cara, será? Tudo, porque vai ganhar, vai ganhar todas. Não, não queira, não. Não, não, para, 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 para com isso. Parou, para de chorar. Respeita a pinta que você dá. Está pensando o quê? Para, na distância. Por favor, para. O que que Shakira faria no seu lugar? Ela ficaria aí pelo canto, chorando? Ela gravaria um clipe, ficaria milionária. Sim, querido. Rapaz, pensa que isso é a chance de você se reinventar, ganhar muito dinheiro, ano que vem, de repente, não está nem mais aqui, não vai cola. Olha que coisa boa. Está bem, está bem, eu vou pensar, mas não prometo nada. Vai, vai. Força, hein? Muito bom. Está vendo aí? Está vendo aí, olha. Está vendo aí, olha. Então, você foi maravilhoso na sua argumentação. Ô, dona Ju, são várias temporadas de bike cola. Se eu não ganhar um 7-1 aqui no Mundo de Chubo, eu vou ganhar onde? Mas é que a gente vai ter que, tipo assim, fortalecer o Alejandro, entendeu? Porque vai que ele resolve ir para o programa e chega lá na hora H e dá um tilt. Já pensou? Dona Ju, espera aí, a senhora me lembrou uma coisa. Qual é a pessoa daqui, dessa residência que tem experiência em superar traumas e humilhações em programas de TV? Vamos, acha aí alguma coisa, pelo amor de Deus. Não, eu estou pensando, estou pensando. Procura. Por favor. Alejandro. O que é pra cá? Caralho, caralho, eu estou em uma pilha de nervos. É, então, trave a DC a calmar. Eu acho que eu consegui uma pessoa certa para ajudar você no programa. Jéssica. Ah, você quer acalmar o Alejandro, colocando a Jéssica para participar com ele. Me ajuda a te ajudar, né, dona Jo? E eu estou fazendo o quê? Eu estou tentando ajudar. Pior você que está remexendo nessa lado de um lado para o outro e não arruma uma roupa para ele botar. É porque é um programa de TV, gente. Sim. O mais importante é o look. Claro. Vai estar bonita em cena. Ou você acha que só a Catarina Bidala pode aparecer bonita na TV? Alejandro também pode. Por isso eu separei aqui, ó, esse lookinho, tá? Que, inclusive, é versátil. Tentou copiar, mas não conseguiu. Você vai arrasar usando. Não, de não poema. É, como não? É a roupa mais bonita da coleção. Nossa, a roupa é muito gay. E a senhora é o quê? Hétera. Eu esqueci o que o programa vai passar em toda a internet, vai passar em Cuba. Minha família toda vai assistir o programa e eu vou ficar conhecida de novo como maricão de chorão. Mas você sempre me chama de maricão? Pero não é com preconceito, é com carinho. Ah, Alejandro, tá na hora de você, ó, enfrentar esse mundo e sair desse closet. Eu estou no closet. Eu sou discreta fora do meio, tá bem? Eu não dou pinta como ustedes. Não dá pinta, meu amor, a senhora é a mancha, tá? Uma onça-pintada tem inveja de você. Para de show, linda. Respeita os gays, né? Respeita os gays. É, sim, respeite, viu? E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho isso que está acontecendo uma ótima oportunidade para você dar a volta por cima. Eu não consigo, dona Jo. Fora de repetir que não consegue. Repita, eu consigo, eu consigo. Olha aqui, meu amor, preconceito e intolerância a gente não pode valorizar não, tá? Você é maravilhoso do jeito que você é, meu lindo. Aplaudos, né? Por favor. Arrasou, dona Jo. Falou muito bonito. E ó, vamos pensar o seguinte. Pensa no que a rainha Xuxa também falou. Libera geral, meu lindo. É, vamos imaginar o seguinte, ó. Você que está aqui mostra para o mundo que as cores do arco-íris são as cores mais lindas. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo, eu não puedo. Eu não puedo, maricão, eu não puedo participar do programa. Eu não consigo me controlar. Hum, bem feito. Quem manda ser uma traidora da causa foi expulsa do vale, gay car bloqueado. Perdão, maricão, eu sou, eu sou uma traidora do movimento. Eu não sou bem-vinda, eu sou uma louca, uma desequilibrada. Eu sou uma vergonha para os gays. Eu não puedo participar do dono de lado funfa. O que é isso, Maria do Bairro? Levanta essa cabeça. Ai, ai, ai. Eu não consigo. Consegue sim. Quem é minha guerreira poderosa, rainha da América Central? Hein, menina dos olhos de Fidel? Sou eu. Quem já foi mais consumida que os charutos de Cuba? Sou eu. Quem é a namorada do Ferdinando? Sou eu. É isso. Bate aqui, ó. Você vai arrasar. Ah, mas eu tenho medo. Não, mas todo mundo tem medo. Alejandro, para com isso. Você acha que a Shakira não se treme toda antes de entrar em cena no palco? Você acha que Beyoncé não tem que é ganheira também antes de fazer um show? O que que você acha? Você acha que o Paulo Gustavo entra super tranquilo para fazer minha mãe uma peça? Não. Mas elas ficam nervosas. Mas elas entram e arrasam. É isso que diferencia uma menina de uma mulher. Ai, que linda isso. Ah, vem comigo, confia em mim que vai dar tudo certo. Vem. Vai. Um, dois, três. Cara, Jazz. Tá ficando muito bom, cara. Aqui, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Essa parte aqui, essa parte aqui. Vem cá, vem cá. Não, não, não. Peraí, peraí. Aí, tá muito bom. Organizado, entendeu? Vacilação, mané. Aí, na moral. Cadê? Cadê o Alejandro? Cadê o Alejandro? Se ele não entrar na live, vão botar outra pessoa no lugar dele. Aí, tia, desculpa dar notícia, mas infelizmente o Lacraia cagou tudo. Eu? Eu caguei tudo? Ô, Sanderson, você que estragou tudo porque você começou a dançar na hora errada. Ah, mano, vai negar que você também saiu ali rebolando o bagulho. Não, rapaz, esse daí é o meu estilo, rapaz. É o meu remereço, é o meu swing. Para, gente. Pelo amor de Deus. Vocês foram bem intencionados, mas olha só. Fato é que o Alejandro está lá dentro com o Ferdinando. Tragam ele pra cá. É isso aí, é isso aí. Vamos fazer isso? É pra eu trazer agora, sai? Tá bom. Pedindo assim com jeito, nós faz. Vambora, vambora, vambora. Vamos, Sanderson, vamos. Sistema nervoso. Não tem mais que se preocupar com o Alejandro. A gente arruma uma solução muito boa. Ai, meu pai tem até medo de perguntar, mas vai. Ó. Que solução é essa? Com você, dona Jo, a versão esporte compacta o chassi perfeito de Alejandro 2.0. Que porra é essa, Jéssica? Olá, que tal? Olá, 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 que tal? Olá. Se Alejandro não quer ir no programa, me vou no lugar dele. Pirou de vez, né? Onde é que você conseguiu essa roupa aí, garota? Com um amigo de um amigo, de um amigo, de um amigo, de um amigo, de um amigo. Não, foi com a produção, dona Jo. Eu também dei uma ajuda, porque a senhora sabe, né? O que a sua filha não pede sorrindo que eu não faço chorando? Hum, sentiu o clima entre a gente, hein? Sentiu? Mas vem cá, será que era essa conversão aqui de gênero que tava faltando pra gente se pegar? Como é que é, Jéssica? Tô achando que esse é o momento certo pra gente se beijar. Beija-me mútil, agora. Pará, para, 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 para. O que é isso? Desculpa. Cara, tô há vários episódios pra querer não te beijar. O nosso primeiro beijo não vai ser você com esse bigode. A cara do Benito de Paula. O que é que tem, cara? Mas eu não tô Benito. Tá, 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 Benito. O cara do Benito não tá, né? Não vem essa casa aqui pra esse cara de maluco. Pelo amor de Deus. Eu quero saber do Alejandro. Dona Jo, fica tranquila que a fada madrinha aqui já providenciou tudo. Tiago, temos aqui a filha de Fred Mercury. Olá, que tal? Sou eu, sou eu, Alejandro. Que é que é que é amigo, todo 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 amigo. Para de show, Jéssica. Parece que botaram o Alejandro numa máquina de lavar e saiu você. Eu trouxe a versão mais atualizada. Alejandro 5G, versão fora do armário. Eu sou louca com mentira. Loca, loca, loca. Eu sou louca com mentira. Loca, loca, loca. Eu sou louca com mentira. Loca, loca. Eu sou eu. Que lindo. Sim, irmão. Eita. Como estou recomeçando, isso é aprovado. Está lindo, amore. Ai, gente, é um pequeno passo pra essa POC, mas um grande passo pra irmandade. Finalmente eu consegui tirar o Alejandro do closet. Ai, mas eu estou nervosa. Será que eu vou conseguir fazer as respostas certas? Eu creio que sim. Eu creio que sim, mas podemos começar com o teste. Como se chama você? É, eu me chamo, é, o nome é... Calma, calma, o nome é... Gente, aquilo não está nem lembrando o próprio nome. Não tem problema. Eu vou em seu lugar só para substituir-te. É o quê, Jéssica? Não, ué, eu só estou tentando descontrair. Olha só, calma. Essa bolsa é tão bonita assim para valer todo o sacrifício. Não, a bolsa é horrorosa, mas não importa. Essa bolsa está na moda essa semana. Entendeu? E eu tenho que ficar na moda, cara. Vou te falar, esse Natal está muito show, show. Bom, óleo, farinha. Farinha de rosto. Ah, 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 ah. Ai, eu tenho que arrumar um emprego que me deu um dinheiro rápido. Mano, fui fazer as entregas para tua mãe, entendeu? Vixe, ó, se ferrei todo. Gente, o que é? O Natal do Terror, esse episódio? O que houve? Mano, eu peguei um patinete, entendeu? Para fazer as entregas. Aí, caiu até uma ladeira. Fui que fui, entendeu? No meio da ladeira, eu descobri que aquela porra não tem freio. Caiu? Não, eu fui descendo com tudo. Aí, na ladeira, pegou um gás, né? Desemboquei numa avenida, que estava ali no cruzamento, os carros tudo passando a milhão. Aí, você se jogou? Não, me joguei na calçada, entendeu? Dei de frente com o hidrante. Bateu no hidrante? Não, eu pulei pelo hidrante, entendeu? Só que bati a cabeça numa placa, caí com a perna dentro do bueiro, ainda veio um cachorro vira-lata e me mordeu, mano. Missão dada, missão cumprida. Pior fui eu, que fui demitida. Agora, eu não vou ter dinheiro para comprar a bolsa dos Kardashians. Nossa, que problemão, né? Problemão, sim! Tá? Eu fiquei o dia inteiro... Aquelas pestes aturando, aquelas crianças, todas se aturando no meu cabelo. Senta lá, Cláudia! Por causa de uma bolsa que eu não vou conseguir. Você quer? Você quer disputar comigo quem se machucou mais? Não, desculpa. Dá licença, Jéssica. Não está mais aqui quem falou, não. Dá licença. Eu só vou lá contar para a Tia João, entendeu? Que deu tudo certo por causa de entrega. Ô, que mina doida, mano. Esse bagulho aqui do Ferdinand está todo enrolado. Jéss, Jéss, Merry Christmas, Merry Christmas. Olha só, só um minutinho. Falar uma coisa para você. Você está me enrolando há um ano, tá? Me cozinhando, me marinando. Se for para a gente ter alguma DR, é para a gente definir a nossa relação. Eu não estou aguentando mais isso. Caraca, calma, calma, calma. Eu vim aqui justamente porque eu pensei. Estou cozinhando a Jéssica há um ano e preciso fazer alguma coisa para definir nossa relação. Gente, o que é? Está passando bem? Vai morrer? O que acontece? Não. Eu estou ótimo, cara. Eu estou feliz. Eu pensei, cara, Natal, né? Natal significa o quê? Presente. E a Jéss merece um super presente, cara. Então, quero te dar um presente bem bacana. Qual é o teu sonho? Olha, eu tenho vários. Eu até, assim, vou aceitar o seu presente, mas você sabe que eu não estou podendo, assim, retribuir, né? Assim, eu digo retribuir materialmente. Eu posso retribuir de outras formas. Inclusive, eu estou aqui... Cara, eu estou com muitas mais intenções. É essa forma que eu quero mesmo. Fala, então, o que que essa gata quer de presente. Fala aí que você quer. Ai, espera aí que eu tenho uma listinha aqui no meu celular. É, eu vou querer uma viagem pra Paris, tá? Eu vou querer uma bolsa da Kardashian e uma carteira das Kardashians. Só? Será que a mocinha não quer uma joia pra combinar com a bolsa também? A mocinha quer tudo. Ei, espera aí. Anda logo, garoto. Vamos resolver logo esse milagre, Natalino, o que está acontecendo aqui agora? Não, cara, espera aí. Só, mãe, eu estou fechando uma negociação importante, Jess. Só um segundo, espera aí. Não, meu Deus, não. O jogador que eu estou investindo no prazo sub-20 tem 21 anos. Qual o problema da pessoa ter 21 anos? Jessica, o próprio nome já diz. Seleção sub-20. É até 20 anos. Esse cara é gato. Deixa eu ver, ó. Não é esse gato que você está pensando. Gato é quando o jogador mente a idade pra menos pra poder entrar no sub-20. É uma fraude, esse jogador é uma fraude. Ai, desculpa, eu não sabia. Olha só, vamos voltar ao que interessa. Vamos voltar a essa coisa que você estava me prometendo. Esse jogo da sedução. Essa coisa do presente. Não, 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 para, por favor. Para, para. Eu não esperava pro Jéssica. Eu não esperava, Jéssica. Olha, se você realmente quer a bolsa, Desculpa. Pede pro Papai Noel. Estou humilhada. Eu estou humilhada aqui. Mal amada. Mal comida. Mal casada. Não estou sendo usada. Meu coração, tão doce e paciente. Peru magia? Peru magia. Tá, que melhorou minhas pernas. Que maravilha, seu Hélio. Pode botar aqui em cima. Que bom que você chegou. Então, vamos para mais rabanadas. Vamos fazer as rabanadas. Até a Jéssica vai fazer também. Sim, eu vou ajudar, Porque eu estou super feliz. Arrumei um novo job. Logo no dia do Natal. Ai, vocês não vão acreditar. O Peru magia, Eles estão escolhendo vários influencers, Assim, Para filmar, assim, A família na hora da ceia. E estão sorteando, Para melhor influencer, Para o melhor vídeo, Uma viagem. Ai, filho, orgulho de que sim? E ainda vão mandar um peru Para a gente hoje. Mais orgulho ainda, filha. Vai esquentar já o fogo. Parece que eu estou vendo Uma filha se formando na universidade. Ai, banana de pijama não viaja não, Meu lindo. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, olha, Kumade. Está tudo dando certo. Está todo mundo o quê? Feliz. Kumade, infelizmente, Nem todo mundo está feliz, né? Tem uma pessoa que ajudou todo mundo Que está bem tristinho. Quem, Kumade? Vem comigo que eu te conto. Eu já vou, mas vou falar aqui com ele rapidinho. Tá, claro. Ô, meu povo, feliz da praia. Mas já já, você não vai saber. Já, meu Deus do céu. Mais uma missão dada para o Sanderson E mais uma missão cumprida Mas dá licença, mano. Também é mais um dia Perdido Sem minha motoquinha. Sanderson É, eu e a Tetê A gente tem uma coisa para te falar. Ah, já sei. Vocês querem que eu vá lá Ser Papai Noel no Cerão, entendeu? É um Papai Noel meio estrupiado Mas vou catar roupa com um camarada meu E vou lá. Não vou cobrar nada, não. Não, não é nada disso. Não? Não. Então qual é a missão? Na verdade, não é uma missão. Então é o quê? Deixa o que eu falo, dona Jo. Sanderson Adivinha quem vai ganhar um presentão, brother? A Jéssica Bom, já sei. Já sei. É a bolsa. Ela ganhou a bolsa. Merece, mano. Eu falei para ela Quando você sonha O bagulho dá certo, mano. Que Jéssica o que é, garolado? Você é tonto. O Sanderson A gente se juntou aqui Todo mundo da casa, sabe? Todo mundo bem duro, né? Mas assim, a gente queria muito, entendeu? Aí a gente juntou os pouquinhos da gente Para comprar um presente para você. Toma, Sanderson. Mano Não acredito. Você está me zoando. É minha botinha? Cara, na verdade é uma bike elétrica. Segunda mão. Mas pelo menos tu não vai precisar pedalar E vai passar na elei seca direto. Gostou, Sanderson? Mano, não estou acreditando. Eu acho que caiu 10 cisco no meu olho aqui. Caralho, não fala assim não, brother. Se caiu 10 no teu, caiu 50 no meu Porque agora... Olha, eu estou entrando no espírito natalino. Eu acho que eu vou comer até a bolada. Sério, mano? Sério, mano? Você está mexido, né? O que é isso? Agora você vai ficar muito mais. Para. Sério. O que foi? Eu estava entregando a última rabanada do dia Aí passei numa caçamba de lixo E vi um bagulho Que eu lembrei de você. Calma. Se liga, L. Tu lembrou de mim, cara? Cara, isso é muita consideração, cara. Brother, tu vai me dizer que tem alguma coisa relacionada ao turama. Peraí, deixa eu ver. Cara, eu estou nervoso, cara. Agora vai ele. E agora ele bateu, acidentou. Ele vai agora para a rua. Ele vai para os boxes. Ele está correndo. Gente, que emoção, Tetê. Só falta a gente ir lá entregar as rabanadas no cerol. Tomade, eu estou esperando o Papai Noel. Que Papai Noel é esse, gente? Que não chega nunca. Que Papai Noel é esse, gente? Gente, vocês não vão acreditar. O que foi? A Gabi comentou no nosso cover de rap. Nada disso. Eu fui numa cartomante maravilhosa, avaliação cinco estrelas na internet. E ela disse que a minha vida vai mudar a partir do ano que vem. Ou seja, amanhã, hoje é noite, daqui a pouco. Uau! Meu Deus, eu não acredito. Aqui eu estou todo arrepiado de tanto que isso não me interessa. Ai, não liga não. Não liga não que ela está assim hoje, sua chadeira gongadeira. Cara, sério, eu estou muito nervosa. Ela falou assim, cara, você precisa abrir os seus horizontes, pensar em coisas inimagináveis, entendeu? É, fazer alguma coisa que você nunca fez. É, ó, a Magela ali está precisando de garçom. Ai, ridículo. Não é sobre trabalho, não. Tá. Gente, com licença, eu tenho mais o que fazer. Vou laver a Terezinha, tá bom? Mais tarde a gente se conta. Beijo. Adorei teu sapato. Então, você não tem noção. O Thomas, finalmente, pela primeira vez, me chamou para uma festa bombada, high society, que só vai ter gente famosa. Como assim? E aí, minha gente linda, hoje é... Tudo bom? Então, eu estava justamente falando para o Ferdinando que você me convidou para ir no Réveillon Maravilhoso, cheio de gente famosa, exclusiva, então... É, ué, é a festa do Ferdinando. Não, peraí. Você me chamou, você me convidou para o Réveillon na minha própria casa? Cara, acho que é coisa melhor, já está aqui, já conhece todo mundo, não pega trânsito, porque a cidade fica um caos no Réveillon. Cara, achei maravilhoso. Sacalagem, né? E, Jéssica, desculpa te informar isso, mas o convite do Thomas é unitário. Então, assim, eu vou ver se eu consigo te encaixar na lista de espera, tá? Calma. Sim, gente, eu não estava na lista. Ué, você estava, mas você acabou de falar para mim que não ia mais, eu te cortei. Então, assim, se tiver alguma desistência, eu coloco você. Não, não, eu resolvo, eu resolvo, Ferdinando. Dá um jeito, irmão, por favor, velho. Dá um jeitinho. Tá bom, calma, calma. Olha só, eu vou colocar a Jéssica, então, no topo da lista de espera, porque cobra tem prioridade. Não me segura! Não me segura! Aí, que zona é essa aqui, gente? Você não tem noção. Ferdinando quer me tirar da lista da festa de hoje e Thomas me enganou mais uma vez. Vocês não conseguem ficar em paz, pelo menos no último dia do ano, não, gente? Paz, paz! Eu vou me casar. Como é que é? Sim. É a única possibilidade de eu ficar no Brasil. Tengo que casar com um brasileiro e tenho que ser hoje. Ah, Peru, quem é que vai casar com você hoje, em pleno Réveillon? Só tenho uma possibilidade. Jéssica. Oi? Queres se casar comigo? Que porra é essa, Alejandro? Ah, maricão, tu cagaste e andaste em minha cabeça, não quis assinar minha carteira de trabalho. Eu tava fazendo um joguinho com você, entendeu? Pra você poder insistir, faz parte da nossa dinâmica. Agora é tarde, mas eu necessito de alguém assim, interesseira e queira ter um relacionamento de fachada. Alguém como Jéssica. Olha só, esse casamento de vocês é muito prematuro, não? Se não for assim, eu vou ter que volver para os Estados Unidos no dia 1º de janeiro. Isso sim é prematuro. Não, 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 irmão, não tem nenhum outro jeito de você poder ficar no Brasil? Não, somente três jeitos. É o casamento, assinar minha carteira de trabalho ou investir no 500 mil reais numa empresa brasileira. Ah, não, que pena, cara. Foi um prazer te conhecer, querido, mas volta lá pra onde você... Cuba, Miami, porque aqui ninguém vai querer casar com você, sabia? Vai sim. Eu caso. Fura olho. Falcione, você tá louca, Jéssica? Tá louca? Com certeza. Jéssica, que história é essa de ocaso? Gente, olha só, fica na suinha, tá? Fica aí na de vocês, que esse assunto é entre mim e Alejandro. Jéssica, que história é essa? O que é isso, Jéssica? Mãe, a carta amante falou que a minha vida ia mudar, tá? Então, a partir de hoje, eu vou viver pra ajudar o próximo. Jéssica, queres mesmo casarse comigo? Acertou. O que é isso? Eu vou ficar em Brasil. Alejandro, fiquem tranquilo, porque Joy foi me casar contigo. Como é que é? Sai, comadre. Gostei da sua limpeativa. Iniciativa. Ô, dona Jo, na moral, a senhora só pode estar de sacanagem, brother. Depois de toda a dedicação que eu tive, depois da simpatia que eu fiz, tô aqui vários anos aqui me dedicando uma pampa pra senhora me dar uma crocodilagem dessa. Dá um tempo, seu Helio, por favor, tá? O senhor acabou de entrar nessa temporada. É, pode escrever. Aí, na moral, faz simpatia que esse maluco aqui fez pra mim. Esse cara é mó caô. A simpatia dele não deu em nada essa parada, pô. Que isso, rapaz? Eu, hein? Não me bota no meio desse rolo, não. Tome tendência. Falei pra você que era pra pular 7V, tu foi e pulou 28. É o que que Regineu tá ensinando mandinga pros outros e mandinga errada? É o que que essa bebida aí tu vai entregar pra pombagina pra poder me amarrar? Eu tava com sede. Gente, vamos focar aqui, por favor? Alejandro, querido, de hoje eu me casei três vezes, uma fecita a mais. Nossa, essa menor diferença. Dona Jo, você desenhou um anjelê. Ah, então vamos correr pro cartório, senão não vai dar tempo. Vamos lá. Isso é uma vacilação, Dona Jo. Uma creontagem mesmo. Se eu, ele... Deixa, depois eu resolvo com ele. Bora? Parem as máquinas. Maricórnio. Aqui, Alejandro. Dona Jo, você não precisa casar com o Alejandro, nem a Jéssica. Eu... Eu não posso deixar isso acontecer. Ai, que linda, Maricórnio. Não faz sentido você casar com outra pessoa do elenco sem ser eu. Mas você não me querias? Eu te disse que eu ia volver para os Estados Unidos e você não se importou? Não, eu me importo sim. Eu não quero que você volte para os Estados Unidos. Eu estava fazendo charme. Era um joguinho de sedução, Alejandro. Você quer casar comigo? Ai! Claro que sim, Maricórnio. Claro que sim. Ai, meu Deus, beija. Beija! 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 Calma, calma. Nós não podemos beijar por causa do protocolo. Tá, vai ter beijos sim que eu estou testada. Eu, hein, Jerônimo? Traz o plástico aqui para mim. Beija o texto. Ah, óbvio. Aqui, ó. Beija! 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 Ah! Beija! 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 Beija, girl, watch that sea, digga' into a dancing queen! Woo! Yeah! Friday night and the lights are low. Looking up for a place to go. Lindas! Noiva do Chucky! Maravilhosa! Oi, Jess Lovers! Eu estou aqui vindo para contar para vocês exatamente essa história do Luan Santana. É verdade! Sim, a gente é amigo, sim! Gente, foi só falar no Luan Santana que apareceu mais um direct. Estamos... Jéssica, não te conheço. Te curti sem querer. Feliz Ano Novo aí. Foi mal. Foi mal? Garota, eu terminei um casamento por sua causa, cara! Gente, isso não se faz. Eu queria avisar para vocês. Curtida é coisa séria. Tu te tornas eternamente responsável por aquelas curtidas. Gente, eu não acredito. Deu tudo errado para mim esse ano, cara! Jéssica, você não pode casar com o Alejandro. Ai, gente, o que é? Não ler o episódio? Não estava vendo no monitor? Eu já terminei com o Alejandro. Tem mais cinco páginas. Como assim terminou? Terminou por quê? Terminou por quem? Por quem? Pode falar. Olha só, não interessa, tá? Interessa, sim. Só me responde uma coisa, tá ajoelhado por quê? É uma simpatia de final de ano, eu fico ajoelhado. Sim, e essa rosa aí? A rosa é para Imanjá, que eu vou entregar... Roxa? Ela gosta de flores brancas. Eu achei que era... Flores brancas, pare... Não sei se pode cantar essa música que tem que pagar direito. Cara, eu não brincaria com Imanjá, tá? O negócio é sério, tá? Não vai casar, então quer saber? Whatever. Fala a verdade, você estava vindo se declarar para mim, é isso. Não, eu não estava vindo me declarar para você. É uma coincidência, a flor se errou. É... Mas você queria, pelo que tá parecendo, que eu me declarasse para você. Hoje é o último episódio. Se a gente não se pegar hoje, corre o risco de você ter que fazer a outra temporada. Você tem certeza que você quer? Não, vamos garantir hoje. Então, vamos garantir. Vai. Jerônimo, vai, entrega. Vem, Jerônimo, ajuda a gente. Cara, 40 episódios esperando esse momento. Finalmente, eu não tô acreditando. Jéss... Eu não acredito. Vem! 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 Vem no meu quarto! Vem! Vem! Pega as tacas! Vem! 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 Vem!